2023 vai ser, como 2022 já está a ser, um ano duro para nós todos, para os nossos concidadãos. O que se espera dos decisores em políticas públicas, como é o Parlamento, é que possam fazer aquilo que estiver ao seu alcance para que esse ano seja menos duro, num ano de regresso da guerra à Europa e de inflação como há muito não viemos. O LIVRE considera que a estratégia orçamental, numa situação destas, deve optar por ter a responsabilidade social como um elemento essencial também da própria responsabilidade orçamental. Por isso, não podemos concordar com a estratégia orçamental do Governo, que achamos que dá uma prioridade demasiado grande à diminuição da dívida pública num ano em que talvez fosse mais aconselhável esperar para diminuir o soco de dívida, embora compreendamos a necessidade de diminuir o soco de dívida e, portanto, não poderia votar a favor deste orçamento. Mas adotámos como estratégia, na especialidade e dissemos-o aqui na generalidade, fazer alterações que fossem concretas, que fossem práticas e que tivessem um impacto positivo nas condições de vida dos nossos concidadãos. Essas alterações podem ser em instrumentos inovadores de política pública ou podem ser naquelas proteções sociais clássicas que foram inventadas precisamente num momento como este, de guerra na Europa e de alta inflação. A primeira delas, e aquela em que o livro fez um esforço muito grande para se chegar a compromisso e conseguimos chegar a compromisso, tem a ver com o abono de família. O livro propôs um complemento especial ao abono de família, que vai resultar numa majoração para todas as famílias moro-aparentais que beneficiam do abono de família, começando pelas dos primeiros escalões com menos rendimentos e depois, a partir de 2024, portanto, 7,5% de majoração para os outros escalões neste ano, ou no ano de 2023, os outros 7,5% em 2024. Uma medida concreta também da parte do livro e que terá um impacto positivo na vida de muitas pessoas que foram sendo expulsas das nossas cidades e até dos nossos subúrbios, tem a ver com a introdução de um passo ferroviário nacional. Tinha dificuldades técnicas que nós reconhecemos e, portanto, esse passo ferroviário nacional vai começar por todos os comboios regionais, com um preço de 49 euros, um compromisso ao qual chegámos, e com estudando-se a hipótese de estender a outros comboios e a outras modalidades de transporte para criar aquilo que precisamos, que é um verdadeiro passo multimodal nacional. Conseguimos também pegar numa medida nossa do ano passado o programa 3C, Casa Conforto e Clima, de obras nas casas dos nossos concidadãos de mais baixos rendimentos para dar mais dignidade e conforto nas nossas casas com tecnologias mais sustentáveis que ajudam a salvar o planeta e agora com uma dotação de 140 milhões de euros, 20% do programa Repower EU e com a introdução da possibilidade de um crédito fiscal para tornar mais apetecível o chegar-se a esse programa. São 25 as medidas aprovadas pelo LIVRE e elas justificaram em análise interna e intensa no partido um voto de 4 quintos a favor da abstenção neste orçamento. Permita-me terminar, Sr. Presidente, dizendo que no início deste debate eu disse que os riscos políticos de falharmos no diálogo e no compromisso nesta Câmara não eram menores do que os riscos econômicos. E creio, olhando aqui para a esquerda do Parlamento, para todos os partidos da esquerda, na qual nos filiamos e me reconheço que se não recuperamos uma parte do espírito da geringonça, deixando agora de lado de quem são as culpas de ele se ter perdido, os riscos políticos que veremos crescer nos próximos anos e que já se estão ali a manifestar serão muito grandes, portanto, façamos por isso. Muito obrigado.